Música Dia de entrega de produtos é dia de muita movimentação no banco de alimentos de Capelinha no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais Por aqui passam dezenas de agricultores familiares que levam verduras, legumes e frutas colhidos em suas hortas Em seguida esses alimentos ainda frescos vão enriquecer o prato de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social do município Essa compra direta dos produtores e posterior doação às famílias que necessitam acontece por meio do programa Alimenta Brasil Antes conhecido como PAA, Programa de Aquisição de Alimentos No banco de alimentos em Capelinha os produtores trazem seus itens para serem pesados e depois divididos em cestas verdes Assim que o produtor faz a entrega o volume é registrado no sistema E poucos dias depois ele recebe o pagamento através do cartão do programa O que é motivo de alegria e melhoria da qualidade de vida para muitos agricultores Depois dessas vendas eu comprei uma moto, comprei um congelador e comprei algumas coisinhas para mim também E o dinheiro dessa agora para mim pagar uma bomba que eu comprei Entendeu? E se sobrar, fazer uma área na minha cozinha Eu sou muito feliz plantando minha horta E mais feliz ainda que eu ganhando dinheiro que eu traz as coisas para cá Porque esse programa é um programa muito bom As cestas são distribuídas para as famílias através do Centro de Referência de Assistência Social do município, o CRAS A cesta verde, como a gente costuma dizer aqui, ela contempla alimentos que contêm variedades de vitaminas E como frutas e verduras Então é um complemento alimentar que a gente acredita que é necessário para o crescimento Principalmente das famílias que têm crianças que estão em fase de desenvolvimento Que vai ajudar ele nesse desenvolvimento para intelectual Que depois vai ajudar na escola, no desenvolvimento da escola Quanto também de crescimento físico Então assim, a assistência social ela está olhando por todos esses ângulos do crescimento do ser humano e da dignidade do ser humano Nós vamos formar o que a gente chama de kit verde Que é um kit separado com verduras e outro com folhas E nesse vai misturado um mix de verduras com frutas, o que a gente tem Então a gente manda para as famílias um kit que geralmente peça em torno de uma média de 10 quilos para cada família Atualmente, em Capelinha, 100 famílias de agricultores familiares vendem seus produtos via PAB E mais de 850 famílias registradas no Cade Único recebem as cestas verdes O PAB é uma das principais políticas públicas que nós da EMATÉ, em parceria com os municípios e os governos Tanto estadual e federal, temos trabalhado E ele tem salvado muitas vidas, principalmente pela importância social e econômica do PAB para a agricultura familiar E especialmente para as famílias em vulnerabilidade social que recebem as cestas verdes, as frutas, os legumes e as verduras Outro programa que fomenta a agricultura familiar do município, ao mesmo tempo que garante alimentos saudáveis para a população, é o PNAE O Programa Nacional de Alimentação Escolar Através dele, os produtores fornecem os seus produtos diretamente para as escolas, enriquecendo a merenda dos estudantes Antes não tinha tanta verdura, não era muito balanceado, a quantidade de aluno que comia não era muito devido a isso também E hoje com a chegada do PNAE, mudou bastante a quantidade de verduras que vem junto, os nutrientes, as frutas principalmente Eu como sou do primeiro ano, a gente está no novo ensino médio agora e no sexto horário a gente recebe um segundo lanche A gente recebe frutas, às vezes frutas, banana, laranja, para não ficar com tanta vontade assim E aí o alimento é muito bom As filas são enormes porque a comida é delícia, entendeu? Eu mesma sou fã, sou amiga das cantineiras aqui É muito satisfatório cozinhar na escola, nós aqui fazemos a merenda com muito carinho A agricultura familiar tem mostrado o trabalho deles também, né? E trazido muita coisa boa da roça O pessoal traz, a gente faz o processo que tem que fazer com os alimentos E os meninos agradecem, porque os meninos aqui, eles comem muito bem, né Geralda? A alimentação muito saudável, os meninos comem muito bem E assim, mudou muito, né? Que tem aluno, nós não comemos a merenda que nós comemos na escola, a gente não come nem na nossa casa A merenda daqui é muito boa, é excelente A EMATER também presta assistência técnica aos produtores para que sejam inseridos no PNAE Atualmente, 60 famílias agricultoras do município são beneficiadas Os recursos do PNAE e do PAB colaboram para o desenvolvimento da agricultura familiar Que hoje já responde por cerca de 25% do PIB de Capelinha Para estimular as escolas a darem preferência aos produtos da agricultura familiar A EMATER também conecta produtores e diretores Em Capelinha, nós temos uma comissão E a comissão envolve agricultura familiar, escolas estaduais, secretaria de educação, sindicato, CMDRS E nós procuramos organizar as visitas e vamos até as propriedades para as escolas conhecerem Como que esse alimento é produzido até chegar na escola Como é a vida do agricultor lá Porque a dificuldade deles de produzir, de chegar com esse produto até na escola Então eu levo, a gente faz essas visitas Mas é nesse sentido das escolas saberem da dificuldade do agricultor E compreenderem melhor o lado dele Porque exige, exige produto de qualidade O preço que a escola paga é muito bom O agricultor tem que se adequar Só que tudo é um processo E sempre que a Pelinha está renovando Nós começamos com 10 agricultores Hoje nós temos em média 60 agricultores no programa A gente plantava a horta, desperdiçava muita coisa A gente não tinha para onde vender os produtos Até que eles falaram com a gente para a gente pegar e vender Para as escolas, para o banco culpado Aí o que acontece? A gente começou a lidar, a plantar mais Fez uma horta nova No qual a gente, graças a Deus, tem muita fartura Então é muito bom Ajuda muita gente, ajuda muitas famílias carentes E ajuda também a tirar o sustento da própria terra A gente vai ficar muito bom A gente vai ficar muito bom Legenda Adriana Zanotto